e já tinha um tempo que eu tava querendo fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre os mods e a importância deles nos games na indústria de uma forma geral e tal vamos lá então ok beleza guerreiros satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Ruff e hoje é dia eu queria falar aqui sobre os mods beleza eu adoro os mods nos games é claro que não sou só eu que gosto né tô falando aqui da minha experiência pessoal eu sei que muita gente adora acho que a maior parte dos jogadores gostam na verdade né os mods eles são uma parte importantíssima da cultura dos games sem falar que eles enriquecem significativamente a experiência dos jogos de uma forma geral já aproveita para comentar aqui embaixo quais os mods que você mais gosta e que mais usa aí nos seus jogos também e vamos que vamos que satisfação as pira e os senhores só para contextualizar aqui né o que é um mod não é o mod é um termo utilizado para poder poder escrever uma alteração né feita por usuários ali em um jogo específico para poder modificar para poder adicionar conteúdo ao jogo original enfim esse tipo de coisa isso aí pode incluir coisas como novos níveis como personagens novos itens armas novas regras no jogo enfim uma infinidade de coisas aí a imaginação é o limite como vocês sabem recentemente eu migrei dos consoles para o pc e uma das razões disso foi exatamente a questão dos mods eu sempre achei incrível os mods nos consoles a gente até tem um ou outro mod ali mas é uma coisa bem escassa mesmo nos pcs é nossa é uma infinidade de coisas né então daí como eu disse esse foi um dos principais motivos de eu ter migrado hoje eu já tô usando inúmeros os mods aí os mods que eu mais gosto na verdade são os que reduzem randios que aumentam dificuldade em determinados modos e tal nos jogos que eu já jogo principalmente em jogos mais antigos né onde as randes eram muito poluídas e aí a gente consegue mods para poder remover as randes eu acho excelente inclusive tenho voltado a jogar muitos jogos mais antigos assim por conta disso e eu sou suspeito para falar mas para mim todos os jogos pelo menos os triple e eu acho que deveriam ter suporte né a mod porque eles aumentam muito a longevidade do jogo eles adicionam novos recursos novos modos de jogo como eu falei agora há pouco questão de retirar o rand como eu gosto de jogar né deixa o jogo muito mais tático você aumenta a dificuldade remove o rand fica incrível aquilo ali e aí eu posso dar o exemplo aqui do jogo Ghost Recon Future Soldier por exemplo que é um jogo que tem uma rand muito poluída e jogar ele sem rand é uma delícia é realmente incrível outro jogo que fica assim incrível vira praticamente outro jogo é o primeiro Splinter Cell no Splinter Cell lá de 2002 vira praticamente outro jogo jogando sem rand inclusive já fiz aqui algumas lives fiz a campanha quase toda dele em Live aqui realmente é incrível além disso os mods tem essa questão de melhorar a jogabilidade né porque eles corrigem huds melhoram a IA como é o caso aí do Breakpoint por exemplo que eu já joguei aqui já trouxe o Spartan mod que deixa a IA mais esperta e tal enxerga mais longe ou seja é realmente um negócio impressionante a gente gente tem um nível de personalização absurdo né porque a gente pode modificar personagens skins texturas e tal cara sinceramente eu já até pensei em começar a fazer alguma coisa desse tipo a mexer com mods também que é uma coisa que realmente é me atrai bastante né é uma coisa que estimula muito a criatividade esse negócio de ter a possibilidade de criar dentro de um jogo que você já gosta e aí você poder fazer as mais diversas modificações ali dentro e depois disponibilizar isso para comunidade também que é uma outra coisa que é excelente porque não só você pode melhorar o seu jogo melhorar a sua experiência mas pode também melhorar a experiência de outras pessoas que gostam de jogar daquela forma e tal porra é sensacional uma outra coisa que eu acho sensacional em relação aos mods é que os modders né no caso que são uma espécie de desenvolvedores alternativos eles são sempre muito solícitos eles estão sempre muito próximos da comunidade pegando feedback criando junto com a comunidade na comunidade vai lá e pede eles desenvolvem e tal esses dias eu trouxe um vídeo aí falando sobre os novos mods no Ghost Recon Breakpoint e aí o Krois Krois parceiraço nosso aqui que tá sempre aqui no canal o Krois foi lá e pediu a Camo Lizard né que é do Exército Brasileiro e aí o cara foi lá e fez e tal disponibilizou agradeceu e tudo foi uma festa eu vi lá os comentários negócio realmente impressionante então como eu disse existe essa proximidade imagina só né você poder conversar com o desenvolvedor sobre algum aspecto específico da criação de determinada coisa dentro do jogo esse tipo de coisa só os mods que proporcionam para gente é claro que eu sei também que nem tudo é as mil maravilhas né a gente tem problemas também e aí eu acho que o principal defeito dos mods em relação à segurança a gente tem que ter muito cuidado na hora de baixar né para acabar não sendo infectado aí por algum tipo de vírus ou alguma outra ameaça hoje em dia são tantas a gente nem sabe direito quais são por mais que você acha que tá protegido sempre tem alguma coisa que escapa infelizmente tem também essa questão de que a maioria esmagadora dos mods eles só estão disponíveis para PC então o pessoal aí dos consoles acaba sofrendo com isso o pessoal fica lá babando por aqueles mods eles modos incríveis lá de The Witcher né The Witcher com aqueles mods gráficos lá que deixa um jogo impressionante o cara não pode acionar isso dentro do console é uma coisa deprimente até se eu não me engano os jogos para console que tem suporte a mods aí eles são acho que o Skyrim são muito poucos né tem o Skyrim tem o Fallout 4 tem Minecraft eu acho que tem alguns também aquele Farming Simulator como eu disse são muito poucos é complicado né lógico que isso tá melhorando a gente viu aí por exemplo ano passado foi lançado em acesso antecipado o Armory Ford e ele já tem ali um hub dentro do próprio jogo para poder você selecionar os mods fazer os downloads remover adicionar e tal fazer toda a gestão dentro do próprio jogo isso vai ser o futuro né espero que seja acho que os mods vão chegar com tudo aí nessa nova geração além de outras coisas como o crossplay como enfim uma série de outras coisas eu acho que que os mods vão estar cada vez mais presentes aí não só na comunidade de PC que já é bem normal mas para os consoles também eu não só espero como torço bastante que isso aconteça beleza então é isso né eu queria falar aí um pouco sobre os mods sobre essa minha experiência com mods é enfim eu gosto bastante queria falar um pouco aí dividir um pouco dessa experiência aí com vocês por hoje é isso um forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí eu e aí Legenda Adriana Zanotto